A Receita Federal prorrogou o prazo para o pagamento do Simples Doméstico até o dia 30 de novembro para os contribuintes que tiveram dificuldades para imprimir o boleto. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o repórter Ricardo Carandina. Carandina, uma boa noite para você. Bom, para quem não conseguir emitir o boleto até amanhã, pode ficar tranquilo, não vai ter multa aí pelo atraso do pagamento? Olá, Aline, muito boa noite a você e a todos. Exatamente, é aquele empregador que fez o cadastro dele e do empregado e não conseguiu imprimir o boleto vai ter agora até o dia 30 de novembro para fazer esse pagamento. O empregador que imprimiu o boleto e ainda não fez o pagamento, ele tem a possibilidade de pagar na data indicada ou de imprimir um novo documento e também fazer o pagamento no dia 30. Agora, Carandina, e a data de pagamento nos meses seguintes, também vai sofrer alteração? Não, Aline, a partir do mês que vem a data de vencimento volta a ser nos primeiros dias do mês. Tá certo, agora para quem imprimiu o boleto e pagou, já imprimiu e pagou o boleto, muda alguma coisa? Muda o quê? Na verdade, não muda nada nesse caso, Aline. O empregador que já pagou o boleto está quítico com a receita, ele só tem que observar o procedimento de a partir do mês que vem imprimir novamente, imprimir sempre o boleto e pagar na data indicada ali, na data de vencimento indicada no boleto. Tá certo, e a Receita Federal, ela também está fazendo alguns ajustes aí no sistema, né, e para os contribuintes, para que eles não tenham dificuldades para imprimir o boleto. Já tem algum resultado? Tem sim, Aline. Segundo o último balanço, até as 5 horas da tarde de hoje, mais de 820 mil boletos já tinham sido impressos. Lembrando que o número de empregadores cadastrados no Simples Doméstico é de quase 1 milhão e 200 mil, Aline. Ok, Ricardo Carandina com informações ao vivo. Muito obrigada, Carandina.